Michel Temer afirma que não tem medo de ser preso quando deixar a presidência. O MDBista, que é investigado num caso envolvendo um decreto, disse ainda que a discussão sobre o foro privilegiado não o preocupa. Professor Vila, bom dia. O senhor já falava, obviamente, que ele não seria candidato. E já com esse discurso, isso confirma cada vez mais que ele não vai tentar a reeleição. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Tiago. Ouvintes e internautas era aquele esperado. Eles pensam que enganam a gente, né? Esse bando, essa máfia que governa o Brasil e tal. Papo furado, né? Eles não seriam candidatos nunca. Ele entraria nos manuais de história política como candidato à reeleição com menor votação da história do mundo. Do mundo e tal. Então, não seria. Era tudo balela e tal. E nós cantamos essa bola aqui há muito tempo. Segundo, ontem, inclusive, o comentário, por coincidência meu, aqui, foi que... Eu já disse já há semanas que no final do dia 1º de janeiro do ano que vem, né? Ele volta pra São Paulo. Cidadão comum. A terceira denúncia, essa aí a Câmara sequer vai apreciar. Vai pra justiça. E aí vai pra primeira instância. Então, eles devem estar olhando pro Lula, né? A situação do Lula. O Temer poderá ser, em 2019, o que o Lula é hoje. Ou seja, vai estar encarcerado. Porque crimes atribuídos a ele, que a justiça, que a imprensa apresenta, o Ministério Público, são gravíssimos. Se foram devidamente comprovados, cadeia.